Temos nova missão pra vocês. Vocês vão voltar à Bolívia. Apesar do nosso sucesso em desmantelar o cartel de droga Santa Blanca, o país está em estado de caos. Vamos introduzir vocês de helicóptero pela fronteira na madrugada. Tiro de sã! Um dos oficiais de Los Estranjeros está recrutando agentes do Santa Blanca. E ele estabeleceu um mini reinado sobre a região. O que sabemos dele? Capitão Tomás Ortega. Dizem que era um lutador de rua na Guatemala antes de se tornar um mercenário. Sei, conheço o tipo. Homens feito Ortega tem pavio curto. Se a gente quebrar os brinquedos dele e provocar, acho que conseguimos pegar o desprevenido. Espero que dê pra aproveitar e neutralizar o que restou do Santa Blanca na mesma tacada. Atualize o mapa. Vamos ver se chamamos a atenção do Ortega. Salve, salve, meus queridos. Eu sou o William Ruff. E hoje é dia de voltarmos a nossa série na Fallen Ghosts. Essa é a DLC, a única, né? Na verdade, são duas DLCs pro Ghost Recon Wildlands. Mas essa é a única que presta, na verdade, né? Mas antes de qualquer coisa, já peço que você deixe seu like aqui embaixo. Já vai deixando aí, porque o vídeo é foda. E se você for novo por aqui, já aproveita, se inscreve aí. Dá uma olhada também na playlist do Ghost Recon. Vou deixar aqui em cima. Mas primeiro assista esse vídeo aí, que tá muito legal, beleza? Ok, vamos dar uma olhada no briefing da missão. Parte dessa região ainda está sob o controle da unidade. Mas isso só faz sentido se alguém estiver indo pra cama com os mercenários. Se a gente descobrir quem é, talvez dê pra acabar com esse romance, sim. Então, essa área aqui, ela ainda é controlada pelas forças da unidade. Porém, tá existindo uma aproximação entre os mercenários e essas forças da unidade. Logicamente, alguém está ganhando uma grana por fora pra permitir que isso aconteça, né? Até porque a unidade não ia permitir que a unidade dos estranheiros fizesse o que bem entendesse com o consentimento deles, né? Tudo certo? Essa aqui é a base. Nós vamos dar uma investigada pra poder descobrir mais ou menos o que é que tá acontecendo aqui. Não é uma base muito grande, mas tem um número considerável de inimigos ali. Eu não vou abater todos. Como vocês já sabem, o objetivo dessa série é cumprir os objetivos, ok? Que já são excessivamente complexos. Se eu fosse eliminar a galera toda, com certeza o vídeo ia passar, sei lá, de uma hora, duas. Porque são muitos inimigos, né? Tem isso também. Então, eu só vou eliminar os inimigos que realmente forem necessários, beleza? Só lembrando que se por acaso vocês quiserem ver essas áreas com os inimigos sendo totalmente eliminados, basta dar uma olhada na playlist do Ghost Recon que eu faço todas essas áreas nesse ritmo, levando a galera toda, né? Tenho alvo na mira. A unidade jamais faria vista grossa pra esses mercenários recrutando um exército. Alguém deve estar tirando vantagem disso. Concordo. Se conseguirem gravar um oficial corrupto da unidade emitindo isso, posso usar a gravação para expor a corrupção aos superiores deles. Eles vão ficar putos por não estarem no esquema e isso vai ser ruim pra todo mundo. Beleza, então, essa vai ser a nossa função. A gente vai expor a negociação aí dos caras. E repassar essa gravação pra galera que não está envolvida pra poder rolar uma treta generalizada aí, né? E com isso a gente enfraquece o comando das duas partes. Beleza, tem um interferidor ali. Eu tenho que eliminar três interferidores aqui pra poder conseguir chegar até a área da negociação que está ali dentro da base, beleza? Tem um capanga sem companhia ali. Beleza, eu já estou no raio de ação do interferidor aqui. Pra mim faz diferença nenhuma porque eu estou jogando sem HUD. Pra quem está jogando com o HUD, o interferidor deve ser um tormento, né? Pra mim, não. Estou jogando sem HUD, então pouco importa. Beleza, tem mais dois ali. Tem um soldado pesado aqui e tem um interferidor ali. Ok. Vamos avançando. Olha aí, já entrei no raio de ação de outro interferidor. Olha aí, já entrei no raio de ação de outro interferidor. Só eliminar esse aqui. Olha ele ali. Certo, minha tela ainda continua embaçada, então tem outro interferidor aqui na área. Olha ali. Opa, opa, opa. Aqui. Vamos pegar uma munição aqui. Beleza. Vamos localizar a negociação aqui. Vamos gravar esse negócio aqui. Fazer uma baguncinha. Sobre o pagamento da semana, cheio mirradinho. Foi o combinado. Não venha com ganância. Eu não concordei em ter os seus interferidores me seguindo por toda parte. Talvez eu devesse falar com o Ortega. Foi ideia do Ortega. Veja como uma escolta, sim? Mas se não estiver gostando do rumo das coisas, pelo ruedo é sempre uma opção. Não, não. Tá tudo certo. Eu não quero ir pra arena. Eu posso fazer vista grossa e deixar os extranjeros usarem a mina. Igual o Santa Blanca fazia, mas... Talvez vocês possam ser um pouco mais generosos com a minha parte do lucro. E talvez eu possa te botar as sete palmos. Apenas obedeça e calhe a boca. Muito bom. Vou garantir que essa gravação caia nas mãos certas. Se é que me entende. Eu quase sinto pena desse trouxa. Talvez se a gente incendiar a mina, o peso nas costas dele diminua um pouco. Então é isso aí. Comandante da unidade tentando se dar bem. Só que a gente vai repassar a gravação e vai ser aquela bagunça. Mas enquanto isso, a gente vai lá na mina e vai tocar o terror por lá. Ai, caralho. Bora, 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 bora. Se detectar dessa altura aqui não ia ser nada interessante. Beleza. Vamos lá na mina. E vamos tocar o terror por lá, beleza? Galera, só lembrando que nós temos um grupo no WhatsApp agora. Para vocês que querem ter um contato um pouco mais direto comigo. E com os outros inscritos do canal, beleza? O link está aqui embaixo na descrição. Se tiver interesse, dá uma passada por lá. A gente conversa bastante lá sobre o Ghost Recon, sobre estratégias e tal. E a gente está montando uns squads também para todas as plataformas. Caso tenham interesse em jogar da forma como eu jogo aqui, de forma tática, planejada, sem HUD também. O pessoal se organiza lá sempre, beleza? Dá uma passada por lá. E aí, peraí, senão eu me perco aqui, velho. Fica esperto aqui porque os mercenários montam umas blitzes aqui no meio da estrada, cara. E aí, se o cara não prestar atenção, do nada pode dar de cara com uma blitz dessa aí. E aí, puta merda, aí é morte certa. Olha aí, a mina é essa aqui. Olha eles ali. Desce, 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 desce. Beleza. Tudo limpo. Vamos avançando, né? Está aí o local. Marcar uns inimigos aqui. Fazer o hack, né? Tem uma atiradora aqui. Esses atiradores já vou marcando logo para poder... Os meus atiradores abaterem. Olha aí os tanques. E tem o galpão que tem vários tanques. Beleza. Tiradores abatidos. Poderia destruir esses tanques daqui mesmo, mas eu tenho que chegar até aquele galpão. Para poder plantar explosivos e destruir os tanques lá também, né? Beleza. Aqui embaixo está tudo limpo. Vamos avançar. Seria ótimo se eu conseguisse destruir aqueles... Os tanques ali de dentro do galpão daqui mesmo, né? Tem vários alvos de oportunidade aqui. Hora de fazer barulho. Pode crer. Chumbo neles. Não, vai meter chumbo em ninguém não. Calma aí. Vamos dar uma olhada aqui. Certo. Vamos dar uma olhada aqui. Aparentemente está limpo. Eu sei que não está limpo. Eu sei que tem mais inimigos por aqui. Então, vamos ficar esperto, né? Vamos lá. Vem, moleque. Vem, vem, vem. 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 Vamos dar uma olhada aqui. Vem se ele está sozinho. Eu tenho um outro inimigo ainda ali para a parte de trás, mas eu não vou pegar aquele outro. Vou abater só esse aqui por enquanto. E aí na volta... Opa. Ixi. Errei o primeiro disparo. Na volta, eu pego aquele patrulheiro. Gerador avistado. Querem cortar a energia deles? Agora são cinco. Avistei um alvo com submetralhadoras. Pô, tem mais dois ali. Vem, vocês viram que tem uma cacetada de inimigos ali próximo ao tanque. Mais um patrulheiro vindo para cá. Aproveitar para bater aqui enquanto ele está encoberto, beleza? Pegar agora o inimigo do container. Ok, tudo limpo. Vamos descer. Por onde? Espera aí. Por aqui acho que dá. Morrei por queda agora seria trágico. Certo, vamos com calma aqui. Que tem mais dois ali na frente. Olha eles ali. Eles não estão no melhor posicionamento possível. Estão virados para mim. Se estivessem virados lá para o outro lado seria bem melhor. Vamos ver se eu acho uma posição de abate um pouco mais favorável por aqui. Não, a verdade ficou até pior. Beleza, pelo menos aqui eles estão alinhados. Vou ter que ser rápido aqui. Beleza, vamos lá. Ok, ok. Tudo certo. Essa foi por pouco. Vamos lá plantar os explosivos. Beleza, um só já é suficiente porque vai gerar uma explosão em cadeia ali, né? Uma série de explosões. Beleza, vou desativar esse gerador aqui porque eu não percebi se tem alarmes aqui na área, mas é provável que tenha. E aí na hora das explosões, certeza que poderiam chamar reforços, né? Então, melhor destruir logo, né? Olha lá o patrulheiro. Vamos atrás dele agora. Onde é o cara, velho? O cara tem uma diminuição. Mandrake. Vixe, 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 peraí, 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 peraí. Cadê, cadê? Ali. Escondidinho aí, né, mano? Ok, tudo limpo. Tudo tranquilo. Agora é só detonar a porra toda e sair vazado daqui. Eu nem sei se dá pra subir. Será que dá pra subir por aqui? Não, não dá. Porra, agora lascou. Eu não sei se eu consigo acessar todos por aqui, não. Um, dois. Olha ali, mais um. Tem que eliminar esse cara aqui antes de avançar, porque... Cadê? Ele não fez a volta. Deve ter parado ali. Tem que eliminar esse cara aqui, porque quando começar a explodir a porra toda, ele tá próximo da gente, né? Beleza, então. Bem, daqui, é... Daqui, eu acho que dá pra acertar todos. Beleza, vamos começar, então. Ok. Não, esse ainda não. Vamos ver esse aqui primeiro. Beleza. Ok. Agora é só detonar o galpão. Show de bola. Bom trabalho. Depois do que vocês fizeram na mina, qualquer aliança que pudesse existir entre a Unidá e os empurreros virá frago abaixo. Isso vai dificultar o recrutamento de mais soldados para os mercenários. Ele morreu. Beleza, vamos cair fora daqui. Aproveitar que já tem helicóptero da Unidá aqui. Engraçado, né? Os helicópteros da Unidá com um adesivo do Los Estranheiros. Os caras chegaram e colocaram ali a identidade visual deles nas coisas da Unidá e agora são deles. Beleza, então. Vamos embora. Então é isso, pessoal. Mais uma missão concluída com sucesso. Totalmente stealth. Ou quase totalmente. Stealth. Totalmente sem HUD. É isso aí. Não esquece de deixar o like aí embaixo. Essa missão. Ou melhor, essa DLC é bem tensa. Então, esquece de curtir, compartilhar. Fazer tudo aí. E vocês sabem muito bem como é que funciona a parada. Beleza? Valeu, falou. E até a próxima missão. 1, 2, 1, 2, 3, 4. E aí 1, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21. Obrigado.